Em projeção astral, tive um encontro com uma consciência muito pesada. O que fazer para me defender? Passei por uma situação um pouco assustadora. Fui passar um final de semana agradável em uma casa à beira-mar. Após um dia relaxante, me deitei para dormir com meu namorado. E tive uma projeção astral muito consciente. Me senti como um farol de luz para dezenas de consciências que trabalhavam em frequências baixas, vagando no escuro do mar, e começavam a se amontoar à minha volta. De repente surgiu uma consciência gelada, densa e quase feia. Ela flutuava, mas possuía diversas cobras como se fossem pés na parte de baixo do seu corpo energético. Instintivamente, eu comecei a... Deixa eu achar aqui. Instintivamente, eu comecei a esterilizar energias positivas e criar uma espécie de redoma de luz azul em volta do meu corpo e meu namorado que dormia. Não sei por que tive esse instinto. Aparentemente, surtiu efeito. Mas a consciência ficou cada vez mais densa, gelada e apavorante. Meu namorado acordou, todo suado, e me acordou aos chacoalhões. Tive que sair da casa imediatamente e não consegui retornar novamente àquele quarto. O que pode ser isso? Essas consciências podem me encontrar novamente e me perseguir? É assustador esse teu relato aqui, né? É dureza. Olha, a gente se encontra com consciências do mesmo padrão, né? Ou, quando a gente vai em alguns lugares que a condição é muito densa, essas consciências têm o nosso endereço, que é o corpo físico. Esse é o nosso endereço para eles, né? O endereço de todos os seres humanos que estão nesse planeta é, em primeiro lugar, o corpo físico. Então, dependendo do lugar que você vai, você pode ter essas consciências à tua volta. Não precisa nem você ter feito nada, tá? Mas vai em lugares que são muito assediados, que tem a concorrência de muitas pessoas com doenças, com problemas. Já era. E a gente tem que observar também que alguns locais, mesmo locais que são... Desculpa. Locais que concorrem muitas pessoas, imagina o seguinte, você vai para um lugar, eu não sei o lugar que você foi, mas você vai para um hotel, né? Ali dorme muita gente, você não sabe quem é que ficou ali. Não estou dizendo que não é para ir, tá? A gente tem que analisar cada ambiente que a gente vai. Mas se é um local que é para encontros, é um local onde as pessoas que vão lá estão praticando coisas que são mais densas, né? Já é diferente. Você vai ter consciências lá que vão estar consumindo essas energias. E aí, quando você vai para um espaço desse, precisa ver o que você... Você estava com o teu namorado, qual é a situação desse teu namorado, qual é a tua situação. Precisa analisar um monte de coisas, senão a gente acha que é o outro e pode ser a gente. Ou então a gente acha que é a gente e é o local ou é o outro, né? Então você precisa analisar isso para você não ficar assustada, né? Eu acho que é uma boa ideia mesmo. Mas circular energias é um fator defensivo muito bom. Então, fazer exteriorização também, né? Porque você acaba dissipando um montão de coisas, né? E é isso que a gente tem que fazer. Tá ok? Mas não é para você se assustar, não. Tenha experiências em outros lugares e sinta e anote para você ver o que acontece. Para você saber exatamente como é que estão as tuas energias também, tá? Deixa eu só dar uma dica para você. Bebida, fumo, droga, coisas repetitivas, vícios repetitivos, entendeu? A nossa condição emocional, que às vezes é problemática, que a gente não aceita, as nossas dificuldades, manias que a gente tem, nossas carências, tudo isso influenciam. Então, observa, põe no papel, observa, para você saber se é o resultado só do local ou se você tem a ver com isso, tá bom? Nos encontramos na próxima pergunta.